Ah, eu acho que é melhor você segurar a câmera Pode segurar, eu vou te ajudar Segura esticadinho aí Beleza? Segurar assim? Isso É assim mesmo, mas pra frente Na frente de você assim Dá pra ir, né? Nada Aí vai ter que correr Vamos lá, vamos tentar? Beleza, Luísa? Vai, você vai virar e você vai correr tudo 1, 2, 3 e... Já! Vai! Ai, que susto! Vai, levanta! Aí, vai! Ai, meu Deus! Ai, que legal! Ai, que lindo que é aqui! Ai, que lindo que é aqui! Meu Deus! Ai, pai, tô com medo, calma Quenta a cabeça Passa aí Relaxa Ai, que lindo que é aqui! Deus do céu! Que coisa linda! Nossa! Curta o visual Agora eu vou sair lá pra fora Como assim? Ah, mas lá em cima Vou ficar voando lá em cima Nossa, que ventinho gostou Que tá batendo aqui Vou ficar voando lá em cima Vai lá pra trás aí Uma Segura aqui Segura aqui Da aqui pra mim Agora puxa um lado só Pra baixo Força 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 Não, relaxa Não, relaxa Relaxa Vai, vai Direito? É E agora? Câmera Pode soltar Pode soltar eu? Sim Vai, segura, segura E o outro? Vou parar a mão pra frente Vou pousar junto com eles lá Pode ser? Com quem? Com o pessoal lá Onde? Ali? Quer dar uma balançada pra ver como que é? Como é que é balançar? Assim ó Ó Pera aí Segura a câmera Puta que pariu Eu quero fazer isso muito bem Eu quero soltar mais vezes aqui Eu amei Ai 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 Você vai mandar esse vídeo pra mamãe né? Sim Na hora que a gente for Você vai mandar esse vídeo pra mamãe né? Na hora que a gente for Mãe não precisa ficar preocupada Eu quero soltar mais vezes A hora que a gente for pousar Você vai pôr o bracinho um pouco de lado Assim? Pode esticar E aí Pode esticar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela lá é vaca? Você vai pousar do jeito que nós estamos aí É vaca? É vaca É vaca Uuuuuh Nós vamos pousar e vamos andar juntos Tá? Como assim? Filma lá embaixo Vira lá embaixo pra eles verem como que é Posso? Vamos tentar pousar perto de alguém Aí eles ajudam a gente pra filmar Aí Uuuuuh É esse medo Olha os boizinhos Gostou? Olha que lindo Ourobu lá ó Olha Não dá pra vai chegar agora Tem orubu pra lá ó Uhul Faz aquele zigue-zague Hehehe 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 Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Que adrenalina Ah Que massa Que massa Que massa Ai muito massa isso daqui pai É agora eu entendi porque você não para de fazer esse negócio Uuuuuh Que filhinho Você tá rico Não Meu Deus Meu Deus Não Não Tá de novo Ó Fiz na barriga Uhul Não A gente vai pousar Agora só tem que correr tá Como? Eu vou liberar sua perna A última 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 perna De sal 열쇠 De salDol Desenava Olho Abora Apora Datab walk